Olá, boa tarde! Começamos o ABC das Mães pra vocês. Já vou começar falando do tema de hoje, refluxo. Ultimamente a gente tem ouvido tanto falar em refluxo, né? Tudo vira refluxo. Então hoje vocês vão entender com a nossa pediatra, doutora Cláudia Carneiro, tudo sobre o tema. Antes, quero convidar vocês, todos os dias eu convido, pra seguir as redes sociais do ABC das Mães, Facebook, Youtube, Instagram, Fanpage e lá vocês encontram as melhores promoções, os melhores descontos em produtos e serviços aqui do nosso ABC, tá? As melhores empresas são parceiras aí do ABC das Mães. E se você quer fazer parte, manda um e-mail pro contato arrobaabcdasmães.com.br. E por falar em empresas, em descontos, eu vou falar de uma que já é consolidada, ó. Vou falar do IASG, Escola de Idiomas aí pra vocês, que é parceiro do ABC das Mães, vocês têm uma tabela exclusiva de descontos lá no IASG. Tem foto aí pra vocês? Tem foto, olha lá. Inglês rápido e curto? Lá vocês encontram. Ou se você precisa melhorar o seu inglês, espanhol, de repente pro emprego, pra uma viagem? Corre lá pro IASG, lembrando que as unidades participantes das promoções são IASG São Caetano do Sul, Centro de São Bernardo do Campo e Rui de Ramos. Escolha aí então a unidade do IASG mais próxima de você e aproveite. Sai aí falando inglês, ó, tem unidade, eu acho que na de São Caetano, se eu não me engano, tem inclusive alemão, gente. Então não dá pra perder se você quer aprender aí outras línguas, ampliar aí o seu conhecimento, agora tem como IASG aí, parceiro do ABC das Mães, com descontos exclusivos pra vocês, tá bom? Agora vamos começar a nossa entrevista sobre refluxo. Tenho certeza que você já ouviu esse termo, ah, acho que tá com refluxo. Então nós convidamos a nossa pediatra, doutora Cláudia Carneiro, pra vir aqui falar desse tema, né doutora? Boa tarde, obrigada por ter vindo. Boa tarde, obrigada novamente. E aí, bom, a doutora Cláudia, ela faz o pediatra online lá no grupo, né? E eu já vi muita gente perguntando pra ela, né? Mas as dúvidas, olha, elas, a gente vai falar hoje sobre isso aqui, tenho certeza que depois vai, vão vir mais pessoas perguntando, então é sempre bom a gente falar. Primeiro, pra começar, o que é o refluxo, né doutora? Porque hoje em dia a criança, de repente, voltou um pouquinho de leite, a gente já fala, ih, já tá com refluxo e não, né? Isso mesmo. O refluxo gastroesofágico, né? Então vamos falar assim, né? Refluxo gastroesofágico. Tá, vamos complicar a vida então. Tem refluxo de várias coisas, tá? O refluxo gastroesofágico. Então, na verdade, o que as mães acabam chamando de refluxo é aquela forma de regurgitação. Então, o que que é regurgitação? Regurgitação é soltar um pouco de leite pela boca, que a maioria, mas 100% dos bebês fazem isso. Alguns fazem com muito mais intensidade, outros fazem com muito menos intensidade. A gente pode se dizer que é um refluxo, ficar regurgitando, pode se chamar de refluxo fisiológico. Então, vamos lá, a gente tem a regurgitação, a gente tem um refluxo fisiológico e a gente tem um refluxo patológico, né? Então, primeiro, eu queria explicar anatomicamente por que que isso acontece, pra daí a gente chegar e explicar por que que, quando isso é um problema ou não, tá? Então, a gente, nós, né? Principalmente o bebezinho, tem o estômago e o esôfago, né? Então, o alimento desce pelo esôfago, chega no estômago. O que acontece no bebê? Principalmente no bebê abaixo de seis meses, né? Pela imaturidade, tanto anatômica quanto fisiológica do bebê, ele tem o estômago um volume muito menor, tá? Esse estômago, ele tá, ele é protegido, então, todos nós, né? Por que que o conteúdo do estômago não sobe frequentemente, toda hora, pro esôfago? Porque nós temos, entre a transição do esôfago pro estômago, nós temos uma, como se fosse uma válvula, é um esfínter, né? Que fecha, então, a comida entra no estômago e esse esfínter tem que fechar, por isso que nós nos alimentamos, saímos andando e alguns até podem dizer, ó, é uma pirueta que não vai voltar tudo na hora. O bebê, ele tem uma fragilidade desse esfínter, naturalmente, é fisiológico isso, tá? Ele, esse esfínter, ele é mais frágil, menos formado, vamos dizer assim, e ele tá mais próximo aqui do tórax do que da parte abdominal. Então, ele tá mais, o estômago e o esôfago do bebê, eles estão menos protegidos nesse sistema, só que com o desenvolvimento, o esfínter vai ficando mais firme e o crescimento da criança, essa parte do esôfago vai ficando mais intraabdominal, mais pra parte do abdômen do que pra parte do tórax, vamos dizer assim. Com isso, vai ficando fisiologicamente, anatomicamente, mais firme. Isso vai acontecendo mais ou menos até uns seis meses. O que acontece aos seis meses também? A criança senta sozinha, seis, sete meses, ela já adquire uma postura... Uma firmeza, né? Uma firmeza, ela tem essa postura ereta de ficar sentadinho, né? Quando ele é bebê, ele não consegue, ele tá todo molinho, então é sempre mais deitadinho, todo mundo pegando o bebê, pega o bebê, aperta a barriguinha, tudo contribui pra isso. Então, ele com seis, sete meses, ele já tem esse tônus, ele tem essa dorsal firminha, a lombar já tá mais firme, ele consegue ficar sentadinho sem apoio, logo ele vai tá engatinhando, logo ele vai tá em pé. Então, juntando a parte anatômica, a parte fisiológica e essa questão do desenvolvimento motor da criança, tudo isso favorece pra parar de voltar o leite. Então, vamos lá, o refluxo fisiológico é isso. Ele é natural, ele existe, o fisiológico não deve ser tratado, né? Então... Todo bebezinho, né? Geralmente anda com a fraldinha, porque já é esperado. Porque regurgita. Esse é o fisiológico. Né? Eles realmente regurgitam. Então, acho que aí vem uma pergunta que eu acho que até você ia me fazer, tipo, por que, quando que não é fisiológico? É, como saber que é o refluxo mesmo que as pessoas tanto reclamam, né? Isso. São as perguntas que me fazem e que eu já me preocupo em esclarecer, né? Na primeira consulta, quando tá com o bebezinho. O refluxo patológico, quando a gente vai suspeitar? Quando ele traz algum desconforto, algum problema a mais pra criança. Então, o refluxo patológico, a criança lá incomodada, você percebe que a criança sente dor, uma criança que não ganha peso, uma criança que tem tosses frequentes, então ela tem uma série de sintomas associados que podem suspeitar da doença de refluxo. Que daí a gente chama doença de refluxo. Então, se ela tiver todos os sintomas associados e ver que a criança está incomodada, agora se ela regurgita bastante. Ai, meu filho, toda hora eu tô lá com a fraldinha. Mas a criança tá feliz, come bem, ganha peso, então não é refluxo, é normal. Às vezes brinca, o regurgitador é feliz. Ele fica lá regurgitando e tem criança que regurgita bastante, suja bastante a roupa, fica azedinha. É, fica sujinho, azedinho. Mas tá gordinho, feliz, aceita a dieta, faz cocô direitinho, dorme bem. Não tem uma patologia, não tem uma doença, né? Então, não tem motivo da gente medicar ou tratar uma situação dessa. Então, se ele está bem, não tem por que mexer. Agora, bom, vai, a mãe não observou nenhum sintoma. Mas, enfim, tem a desconfiança de que é refluxo. Existe algum exame, né, que a pessoa consiga fazer pra identificar refluxo? Não. São todos os sintomas em conjunto, junto com o pediatra, que vão identificar? Existem alguns exames pra gente identificar, mas eles não são tão simples de fazer num bebê abaixo de seis meses. E eles não são conclusivos. Então, às vezes, ah, não é simples, mas eu vou fazer, vou... Algumas vezes tem que sedar o bebê. Então, tem uma dificuldade de elaboração do exame. E esses exames não são conclusivos. Então, às vezes, você faz tudo isso, tem essa dificuldade, faz o exame, mas o exame não esclarece. Então, a clínica, ela é mais importante do que o exame. Muitas vezes, o diagnóstico é muito mais clínico, pela observação, pela experiência do médico que está conduzindo, do que propriamente pelo exame. Principalmente em bebês muito pequenos. A criança mais velha é um pouco mais fácil a gente associar o exame ao diagnóstico. Agora, nos menorzinhos, aí, é sempre mais difícil, né? Aí, agora, quando que o refluxo, ele pode se tornar algo perigoso, né? Qual é a característica e o que ele pode acarretar, né? Trazer de perigo pra criança? Tá. Então, aí, no caso, a doença de refluxo. Isso. O refluxo patológico, a doença de refluxo, certo? Quando a gente identificou lá, fechou o diagnóstico de que, ah, é o refluxo. Se não tratado, né? Quais são os prejuízos que a criança pode ter? Então, o que nós temos associados ao refluxo é o baixo, tudo aquilo que eu falei, né? Então, uma criança que não está ganhando peso, então, ela pode ter uma desnutrição. Uma criança que tem tosses crônicas, ela pode ter associado a um quadro de chiado. Então, é uma criança que está toda hora com chiado no peito, com um quadro de alguma insuficiência respiratória. Nossa, e tudo isso pode ser desencadeado pelo refluxo. Pelo refluxo. Tá. Mas você falou uma coisa, quando não tratado, né? E o tratamento, ele também é complexo. Infelizmente, não existe um único tratamento. Olha, vou dar esse medicamento e tudo vai se resolver. Isso que eu ia te perguntar, qual é o melhor tratamento? Então, depende, é um conjunto. O que é medicamentoso, a gente não tem ele como, como que eu vou te dizer? O tratamento medicamentoso, ele não é exclusivo. Então, ah, eu dei o medicamento e pronto, eu posso ficar tranquila que o refluxo foi tratado? Não. Tem que ter todas as outras medidas associadas. A medida postural é importantíssima. Então, são aqueles bebês que no momento que acaba de mamar, tem que ficar mais tempo em pé, usar o travesseiro anti-refluxo, dormir praticamente a 45 graus. Então, o decúbito é bem elevado mesmo. A postura, então, medidas posturais. Toda postura que você fica com o bebê no colo. Então, depende da fase, então assim, se mamar no peito, você não consegue limitar a quantidade de amamentação, você não consegue engrossar e não é indicado suspender o alentamento materno por conta do refluxo. Eventualmente, a criança não possa, por outros motivos, ser amamentada no seio materno. Então, a gente tem os recursos das fórmulas espessadas próprias para o refluxo. E qual é a diferença dessas fórmulas? Por que elas são especiais para o refluxo? Elas são mais leves? Não, elas são engrossadas. Mas a gente tem duas formas de engrossar, mas elas vêm na própria fórmula. Quando é feita a fórmula, quando você mistura, ela tem uma substância nela que engrossa, já a própria da fórmula. Diferente da gente mandar engrossar com algum tipo de farinha, que você pode ter muito erro ali na... E algumas qualidades de farinha também que não são adequadas para usar. Então, o ideal são as fórmulas próprias para o refluxo. Nós temos dois tipos de engross... Dois tipos de fórmulas que engrossam. Uma que engrossa a mais. Na hora que você faz a fórmula, ela já fica mais grossinha dentro da mamadeira. E uma que tem um tipo de engrossante que fica bem líquidozinho. Na hora que entra em contato com o ácido do estômago, ela engrossa lá dentro. Ela dá uma densidade. E dificulta ela voltar. Ela não fica voltando tanto. Olha, gente, que legal. Só que tudo isso é útil, mas nenhum deles é 100%. Ah, eu usei fórmula anti-refluxo, resolvi o problema. Sim ou não? Precisa usar o medicamento? Sim ou não? Medidas posturais. Tem medida. Tem gente que faz a medida postural bonitinho e, mesmo assim, o bebê ainda mantém os sintomas. Então, não é uma patologia, quando diagnosticada como doença do refluxo, não. É fácil de conduzir. Tem que ter bastante paciência. Os pais têm que ter bastante paciência. Muita paciência. A gente tem que ter paciência sempre, né, gente? Ó, eu vou continuar o papo aqui com a doutora Cláudia. Mas, agora nós vamos para um break super rápido. E eu já volto para nós continuarmos falando aqui de refluxo. Então, se você tem dúvida, não sai daí, porque tem muito mais ainda. Você já conhece o Free Jump Park? Uma experiência única no primeiro parque de trampolins do Grande ABC. Free Jump Park está localizado na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. Funciona de terça a domingo. Consulte os horários em nossas redes sociais. Free Jump Park. Viva essa experiência única! Música 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 Voltamos no nosso bate-papo hoje sobre refluxo. E agora, quero perguntar para a doutora Cláudia. Se o refluxo pode causar, olha o nome difícil, esofagite. Pode? Pode. O que é esofagite? É, primeiro vamos responder, porque a doutora Cláudia já me contou, mas agora ela vai contar para vocês. É, a esofagite, ela é a inflamação do esôfago. Tá. Então, como você vai ter a inflamação do esôfago, voltando um pouquinho. Todo mundo conhece a esofagite, talvez não saiba pelo nome. É aquela queimação, né? Aquele sintoma de queimação aqui, né? Nessa região. Azia, nossa, estou com azia. Esses são sintomas de esofagite. Por que que isso acontece? Quando o conteúdo ácido do estômago reflui. Porque no esôfago, não temos ácido no esôfago, nós temos ácidos no estômago, natural. Mas quando você tem um sintoma de refluxo, uma situação de refluxo, aquela alimento com ácido, né? Reflui. Ou o próprio ácido gástrico mesmo, independente do alimento. Reflui e machuca a mucosa do esôfago. Então, aí você tem um processo de esofagite. Então, pode ter esofagite com refluxo? Quase sempre. É uma... faz parte do quadro. Infelizmente, né? E agora, então, se a criança está com refluxo, o que o papai e a mamãe que estão assistindo em casa pode fazer para ajudar e amenizar um pouquinho esses sintomas? Fora o tratamento, claro. Mas, bom, nós já falamos da medida postural. O que mais que quem está em casa consegue fazer assim, ó? Água. O que que ajuda? A gente está... Depende. Estamos falando de um bebê ou estamos falando de uma criança que come? Uma criança maior. Vamos falar dos dois, então. Começar pelo bebê. Tá. O bebê é as medidas posturais, o acompanhamento médico, né? Então, se a amamentação vai continuar a amamentação. Se não amamenta, vai discutir com o seu pediátrico. Uma fórmula antirrefluxo, usar o travesseirinho antirrefluxo, ficar com a criança há mais tempo na hora de arrotar. Ah, eu costumo sempre alertar uma coisa que eu acho interessante, né? Quando o bebê, você põe o bebê para arrotar, a gente fala arrotar. Então, todo mundo entende que se ele arrotou, está pronto para deitar. Então, na verdade, não. É um tempinho que você fica com o bebê mais em pé, tanto para que ele possa arrotar, tirar aquele ar que ele ingeriu na hora da amamentação, quanto possa diminuir um pouquinho ali aquele volume do estômago, né? Uns 10, 15 minutinhos. Porque, às vezes, acabou de mamar, você já coloca já arrota, né? E volta. E o leite volta, né? Ah, pronto, arrotou. Vou colocar no berço, o leite volta. No caso de bebês com refluxo, a gente pede para ficar 20, 40 minutos com o bebê em pé. Mesmo que ele tenha aquele colchãozinho 45 graus? Depende da gravidade do quadro, sim. Aí é melhor ficar em pé mesmo, é a tal da medida postural que a doutora falou. É sofrido, porque a gente sabe que mama bem frequente, então fica 40 minutos aqui e depois... Já está na hora de mamar de novo. Já está na hora de mamar, mas, às vezes, você tem que chegar a esse ponto. E é só uma fase. Isso aí, para as crianças, como a doutora falou, até os seis meses, né? Em geral, os seis meses, eles começam a melhorar muito. Porque aí, fisiologicamente, depois já resolve ali a válvula. É isso, né? É. Estou craque. Esse aqui é o nome mais chique, é o cardia. O cardia? É isso? Gente, eu não consigo mais nem repetir. Aí, agora, e para uma criança maior? O que fazer para amenizar? Nós falamos dos pequenininhos. E o maiorzinho? Tá. Então, vamos supor, se a gente tem uma criança maiorzinha, que corre, brinca naturalmente e tem sintomas de refluxo. Nessa criança, a gente já pode trabalhar, não deixar com que a criança encha o estômago. Isso serve, essa recomendação serve até para adultos, né? Então, a gente não pode encher o nosso estômago na nossa plenitude. Então, comer mais fracionado, a gente se alimenta com horários mais frequentes. Então, sei lá, cada três horas, mas quantidades menores, que não destenda muito aquele estômago. Nunca, 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 para todo mundo serve isso, mas para quem tem refluxo, ingerir líquidos junto com o alimento. Isso aí acaba com o estômago e favorece o refluxo mesmo. Quanto tempo depois que a criança se alimentou, posso oferecer um suco, água? Tem que esperar mais ou menos quanto tempo? Uma hora, pra frente. O ideal é, não, o ideal é você, antes de almoçar, por exemplo, você oferece água meia hora, uma hora antes, vou hidratar. Vai hidratando nos intervalos. Então, na hora da alimentação, a criança não está com tanta sede, ela consegue, acostuma a se alimentar. E é costume, né? Porque quando eu era mais nova, eu não conseguia comer se eu não tomasse alguma coisa. Hoje em dia, eu nem lembro de tomar alguma coisa. É costume mesmo. É muito errado ingerir qualquer tipo de líquido, mesmo água, durante a alimentação. Isso favorece, sim, o refluxo. Se a gente tiver uma criança que já tem refluxo, ela deve se alimentar fracionado, não ingerir líquidos junto com o alimento. No caso, se for uma criança que toma leite, mamadeira, então pode-se usar a mão da fórmula anti-refluxo. Ou criança maior, a gente pode discutir algum tipo de papinha, láctea, mingauzinho. Então, a gente vai usando esses recursos. Depende da gravidade, essa criança pode dormir também com o decúbito mais elevado. Travesseiro de refluxo não vai adequar a uma criança maior, mas a gente pode elevar o colchão. Então, tem outras medidas. E as medidas medicamentosas, né? Agora, olha que legal essa dica também de não ingerir líquido com o alimento. Até ajuda, porque depois que eu parei de oferecer pra eles, inclusive, eu já parei faz tempo, mas pras crianças, eles comem melhor. Porque se enche a barriguinha de suco, aí não sobra lugar pra comida, né? Eles já comem pouco, né? Pelo menos lá em casa, é uma coisa pra comer. Então, se eu oferecer algum suco junto, aí já foi. Aí acabou. O suco, então, eu deixo pra hora do lanche, pra outro momento, hora da comida, hora da comida. E agora, e quem tem a PLV? Ela pode, essa pessoa que tem a PLV, ela pode ter mais refluxo? Ou se o a PLV, ele é um sintoma de quem tem refluxo? Ou nada a ver? Então, pra, eventualmente, né? Pra alguém que não saiba, a PLV é alergia à proteína do leite de vaca. Que também, hoje em dia, né? Quantos? Não sei se são diagnósticos certos, né? Mas muita gente, ah, meu filho é a PLV. O que a gente mais vê é isso, até no grupo. Procura aí na lupa, vocês vão ver 500. O que a gente observa, uma relação, né? Bem frequente do refluxo com alergia ao leite de vaca. Mas não é o refluxo que leva a alergia ao leite de vaca. Na verdade, existe uma associação. Nós observamos que muitos quadros de refluxo fecham o diagnóstico da alergia ao leite de vaca. Então, a gente vê uma criança com sintoma de refluxo. Quando, avaliando, não consegue, melhora, tira o leite de vaca, melhora o refluxo. Tá. Agora, que o refluxo leva ao desenvolvimento da alergia ao leite de vaca, não. Aí não tem nada a ver, então. E também, desculpa te cortar. Claro. E alguém que tem, uma criança que tem alergia de leite de vaca, vai ganhar um refluxo. Também não. É que nós observamos uma associação entre eles. Então, às vezes, no diagnóstico de refluxo, a gente não consegue uma melhora no tratamento. Porque está com alergia ao leite. Porque está associada ao leite. Aí você tira o leite e melhora o refluxo. E não necessariamente, então, uma coisa indifere da outra aí nesse sentido. Aí, eu ouvi, assim, li algumas coisas de que o refluxo, ele pode causar pneumonia na criança. Isso é verdade? Sim e não. Tá. Na verdade, o que acontece, né? Quando a gente, aqui, anatomicamente, então a gente ingere o alimento e ele desce pelo esôfago. Tá. O esôfago está logo aqui. Colado no esôfago, a gente tem a traqueia, que é onde entra o ar. É outro, vai, canudinho, onde entra o ar e vai para os pulmões, tá? Então, quando nós temos refluxo, então, se você tem um refluxo bem importante, que o alimento sobe até essa região aqui da laringe, a gente pode ter pequenos refluxos de suco gás, suco de alimento para dentro do pulmão. E isso, até por irritação, vai desenvolver uma infecção no pulmão que pode vir a ser uma pneumonia. Então, assim, existem, vocês vão ouvir, ah, meu filho tem refluxo, ele tinha pneumonia de repetição. Pode acontecer. Por conta dessa inflamação, que se for aí para o lado errado, ficar ali, pode causar na traqueia. É isso, né? E a sinusite? Também? Pode, né? A sinusite em si é menos frequente. A sinusite em si, mas assim, a produção de mais secreção, aquela criança que tosse bastante, uma criança que é mais secretiva, pode estar associado ao refluxo? Pode. Olha, então, também, quanta coisa, né? Aí agora, doutora Cláudia, meu filho não tem refluxo, ele só regurgita naturalmente. Qual que é a recomendação? Porque uns falam que você coloca o neném dormir de lado, outros falam para você colocar o neném dormir de barriguinha para cima, um pouquinho elevado e só a cabecinha para o lado. E a gente fica numa dúvida quando a gente chega, até mãe de segunda viagem, nos meus dois filhos eu tive essa dúvida, eu ficava, meu Deus, coloco de lado, coloco de barriga para cima, com a cabeça para o lado. Qual que é a melhor posição para um bebê pequenininho, aí, logo recém-nascido, para nós colocarmos eles para dormir? Olha, a Academia Americana de Pediatria recomenda que a criança durma de barriga para cima. Tá. Por que chegou a esse consenso? Trabalhos mostraram que criança que dorme de bruxo estavam mais associadas àquela síndrome da morte súbita. Tá. De bruxos, né? De bruxos. Só que acontece de lado, né? A criança, o recém-nascido, a criança de um mês, dois meses, eles têm pouca mobilidade. Então, se algo, se eles, algo acontece com eles, eles não têm a mobilidade de virar a cabeça, ou se mexer, ou virar de lado. É diferente da criança maior, um pouquinho maior. Então, de lado, a gente ainda tem riscos de que a criança, ao se mexer, vire de bruxo, tá? De que ela tenha algum tipo de compressão, de não respire direito, vamos dizer assim. É mais fácil dela conseguir se virar de bruxos, rolar, né? Até, às vezes, não respirar bem, por estar toda de lado. Então, trabalhos mostraram que, de barriguinha pra cima, né, não oferecia risco, não associava à síndrome de morte súbita, engasgos e nada disso. Nas crianças que regurgitam bastante, elas têm que usar o travesseiro anti-refluxo e não dormir de lado. E, na verdade, ficar com o decúbito elevado, né? O travesseiro anti-refluxo, pra que não volte, não fique voltando o leite. Mas aí, quando ela fica de barriguinha pra cima, ela não é reta assim. Ela tem... a gente tem que virar o rostinho pro lado ou não? Porque também ele pode virar, né, a cabecinha. A postura natural do recém-nascido é essa, né? Eles costumam, às vezes, eu ficar assim ou assim. Fica o pescoço molinho, né? E eles ficam de lado. Todo recém-nascido, quando você coloca ele deitadinho, ele lateraliza a cabeça. Ele não fica assim, ele lateraliza. Aí, a postura é natural dele. Você não vai conseguir pegar um bebê e falar que ele tem que ficar a cabeça do lado e você vai ficar à noite lá mexendo, vigiando a cabecinha. Ai, gente, que a gente é meio doida, né? Não. Mãe é tudo assim? É barriguinha pra cima e o travesseirinho anti-refluxo, se for o caso. Então, gente, ó, recomendação, nada de lado, então. A doutora Cláudia falou aqui, barriguinha pra cima, ele, né, naturalmente já vai ficar assim, mais pro ladinho. Então, essa posição correta pra dormir. Ah, acho que a gente tirou as dúvidas aí sobre os refluxos. Se vocês continuaram com dúvida, ó, segundas-feiras, às 15 horas, a doutora Cláudia sempre faz o pediatra online lá no grupo, aí elas podem também tirar as dúvidas com você, né, doutora? Com certeza. E ó, e dúvidas também sobre homeopatia, porque a doutora Cláudia também é homeopata, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, viu, doutora Cláudia? Mas antes, eu quero que você veja o nosso novo parceiro. Eu vou falar, nós falamos de alimentação hoje, de alimentar bem as nossas crianças aqui também, então eu tenho um parceiro pra isso. Se você, de repente, teve um dia corrido, não teve tempo aí pra fazer a comidinha dos seus filhos, chegou da escola, ai, não tenho nada pra oferecer. Calma, que agora nós temos a Pró-Refeições, que tem a marmitinha Kids aí que vocês vão ver na tela. E sabe o que é o legal da Pró-Refeições? Além das cortesias especiais pra BC das Mães, porque você compra 15 e ganha mais duas, você, eles têm um sistema de ultracongelamento. O que que ele faz, o ultracongelamento? A marmita, ela é feita ali na hora pelos nutricionistas, e aí, nesse ultracongelamento rápido aí, elas congelam em até 15 minutos. Ou seja, não sobra tempo pra formar aquela aguinha. Então, quando você descongela a sua marmitinha, ela não tá aguada, que é isso que tira o sabor, né, e a cara boa do alimento. Eu fiz até alguns stories no Instagram, quem já acompanha aí o Instagram da BC das Mães viu que o arroz fica soltinho, o feijão fica cremoso, a carninha também, a criançada lá de casa aprovou, das minhas amigas também, super bem conceituada aí o pessoal da Pró-Refeições. Então, aproveite, faça o seu pedido, diga que viu aqui no ABC das Mães, porque vocês vão ganhar mais duas, e são vários sabores, tá bom? Agora sim, nós vamos finalizar o nosso programa aqui, né, doutora? Daqui 15 dias tem mais, doutora Cláudia, aqui no ABC das Mães. E vou mostrar o meu look de hoje, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha, look de hoje, gente, é da Carme Blue Modas. A Carme Blue vocês encontram lá no Parque Shopping São Caetano e no Shopping ABC também. Quem é do ABC das Mães tem desconto de 10% na etiqueta Carme Blue ou 5% nas demais confecções lá da loja. E vocês encontram pra todos os estilos, todas as grades, todos os tamanhos vocês encontram lá também na Carme Blue, tanto no Parque Shopping São Caetano, quanto lá no Shopping ABC. Quero mandar um beijo pras meninas que me atendem lá, pra Cláudia. E vou lembrar vocês também, dia 18 de outubro, teremos a festa de dia das crianças lá no buffet Alegro Bambini. Vocês estão todas convidadas. A gente vai ter mágico, personagem, além, é claro, da monitoria e recriação, que é de primeira do Alegro Bambini. E a gastronomia, né, gente? Os salgados, os lanchinhos, que são maravilhosos. Então vou esperar vocês lá na nossa festa de dia das crianças. Vamos comemorar aí junto com eles, lá no Alegro Bambini, tá bom? Os convites já estão à venda, mas ó, esgotam muito rápido. Então corre e garante já aí a sua vaga. Agradecer também, agora vou finalizar, pra agradecer a maquiagem, que eu esqueci, falei da roupa e não falei da maquiagem. Mayara Bandeira, beijo pra Mayara, obrigada aí pela maquiagem. né, galera do MQD pelos cabelos. E mais uma vez, agradecer o nosso cenário da especialista, Lustre Zirier, todos vocês que compõem aqui o nosso cenário, inclusive a Diniz Presentes. Olha, ainda, vocês acham que ainda falta tempo pro Natal? Pra Diniz Presentes, não. Em breve, eu vou lançar aqui pra vocês, porque o casal mais famoso do mundo, o Mickey e a Mickey, Mamãe Noel e Papai Noel, estarão lá na Diniz Presentes. O ABC das Mães vai cobrir e vocês vão poder tirar fotos com o Mickey e Papai Noel e a Minnie, pra nós lançarmos juntos a Diniz Presentes, as decorações de Natal, que esse ano, gente, são incríveis. A Marlene sempre arrasa. Um beijo, então, pra todos vocês. Eu encontro vocês no próximo programa, ó, agora diariamente, às 14 horas, aqui no canal 527 da NET, tá bom? Ó, beijo e compartilhem os nossos programas aí nas redes. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.